Um, dois, três, vai! Brasileirinho! Caimirim! Vai, Antônia! Minha adrangada vai sair do mar Vou trabalhar, meu bem querido Se Deus quiser quando eu voltar no mar Um beijo bom eu vou trazer Meus moradores também vão voltar Pra Deus do céu vamos agradecer Brasileirinho! Caimirim! Brasileirinho! 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 Nós somos brasileirinhos Nós somos Caimirim! Se quiser brincar com a gente Não vai ser tempo ruim Navegando pelos bares Com a ajuda dos amigos Um barquinho da aventura Enfrentando os feridos Terminei sozinho no mar Brasileirinho! 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 compara líquina